Muita gente acha muito complicado saber como gastar o dinheiro, porque existem muitas coisas que a gente quer, vários gastos que nós já temos, e às vezes fica muito difícil organizar tudo isso. Se você é uma dessas pessoas, fica tranquilo, porque esse é o nosso papo agora no Poringa Econômico. Primeiro passo para organizar nossos gastos, como eu já falei para vocês, é saber o nosso 3G, quanto eu ganho, quanto eu guardo e quanto eu gasto. E como vocês também já sabem, o primeiro passo depois de ganhar é guardar um quarto da nossa renda, ou 25% do que ganhamos. Até aqui, provavelmente, vocês já sabiam. Mas e os gastos? Para os gastos, existe uma regrinha bem interessante. Anota aí, 30% do nosso dinheiro nós vamos gastar com moradia, ou seja, aluguel, financiamento e todos os outros custos relacionados a isso. 20% nós vamos gastar com transporte, alimentação e vestuário. 15% vamos gastar com educação e produtos de tecnologia. Afinal, no mundo de hoje, esses são itens indispensáveis. 10% vamos gastar com lazer, viagens ou cultura. Desse jeito, você consegue organizar tudo o que você gasta, de uma forma bem equilibrada. Mas aí você deve estar se perguntando, e se eu gasto mais do que isso, com habitação ou roupas, por exemplo? Olha, o ideal é manter uma estrutura parecida com essa que eu mostrei para vocês. Caso você ultrapasse os gastos em um ponto, você precisa reequilibrá-los em outro. Mas nunca, nunca mesmo usar aquele dinheiro que era para ser guardado. E se por acaso eu já tenho um gasto fixo de 30% do meu salário com educação? Parabéns! É sempre importante investir no nosso futuro. Mas aquela estrutura não vai mudar. Você vai ter que reequilibrá-la. Ou seja, se você está gastando mais com educação agora, terá que gastar menos com moradia e lazer e cultura, por exemplo. Porque pensa, quando os gastos com educação voltarem para dentro da meta, você também volta a gastar mais com essas outras coisas. Por isso que eu sempre digo que tudo é uma questão de equilíbrio e ter certeza de onde queremos chegar. Eu sei que você deve estar pensando, nossa, vai ser muito difícil fazer tudo isso. Na verdade, pensa bem. Todas as grandes obras da humanidade, como por exemplo, o Cristo Redentor, a Muralha da China ou as Piranhas do Egito, pareciam obras impossíveis de serem feitas, mas foram realizadas. Com o seu dinheiro é a mesma coisa. Pode não ser fácil, mas vai valer muito a pena. Por isso que eu sempre digo para vocês, arrumem o jeito de lembrar todo dia por que vocês estão fazendo isso. E que vai demorar um pouco, mas lá na frente vai valer muito a pena. E uma dica importante. Seus gastos com moradia podem ser mais difíceis de montar no começo, porque tem aquela complicada decisão entre o aluguel ou o financiamento. Por isso a gente fez um vídeo especial sobre esse assunto, porque as coisas mudam um pouco quando alugamos ou financiamos. Mas fica tranquilo, porque assistindo o vídeo você vai conseguir decidir. E se você não tem ideia de como controlar esse 3G e de como investir esse dinheiro que você está guardando, fica tranquilo. A gente tem o Guia do Coringa Econômico cuidando do seu dinheiro. Com ele você ganha de presente um controle de 3G. Muito simples, completo e fácil de usar. E quando eu digo fácil, é muito fácil mesmo. Feito exatamente para as pessoas que acham difícil montar um controle de finanças pessoais. Ou para aquelas que querem ter um controle completo, mais fácil de preencher e analisar. Além disso, tem as ferramentas do Ibo e os outros vídeos e guias do Coringa Econômico. Afinal, depois de guardar uma parte desse dinheiro, a gente precisa encontrar os melhores investimentos. Sejam eles renda fixa, ações, previdência ou fundos de investimento. Então galera, vocês entenderam. Existe uma regra. Caso a gente não consiga se adequar a ela, o ideal é se reequilibrar. Não esquece, sempre precisamos guardar um quarto do nosso salário ou da nossa renda total. Eu sou o Murilo Wozak. A gente se vê no próximo Coringa Econômico. Então, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma